Olá, família Neves! O Emoções em Foco continua com vocês, encurtando essas distâncias sociais, esse momento tão complexo que estamos vivendo. Hoje vim aqui falar com vocês sobre um assunto que tanto estamos escutando nos nossos atendimentos, nas reuniões, nas aulas, que é a angústia das famílias em dizer que estão assumindo o papel do professor em casa. Sabemos que não está sendo fácil para ninguém, né? Já são meses que estamos nesse isolamento social e não tenho dúvida que cada um de vocês que está assistindo esse vídeo já passou por muitas fases. Já choramos, já sorrimos, já nos preocupamos, já relaxamos, já inventamos receitas, já deu certo, não deu certo, né? Já tivemos muitos modos de entendimento e respostas ao que essa quarentena nos proporciona. Cada família do seu jeito e assim a gente vai meio que levando, mas que uma angústia e uma ansiedade ela vem gerando. E a gente tem percebido, nesses momentos de reuniões principalmente, que muitos pais estão muito angustiados, sem saber se o filho está aprendendo conteúdo, se vai passar de ano, se esse conteúdo está sendo absorvido da forma como deveria, né? E essa angústia, papai e mamãe, só vai gerar mais ansiedade para vocês e para os filhos de vocês. A gente precisa lembrar que o conteúdo, ele pode ser aprendido de outras formas, mediado por outras pessoas. Não precisa você ser o professor. Na verdade, o que o nosso filho precisa nesse momento é que você seja pai e mãe, mas que sejam pais e mães engajados, inclusive no cotidiano escolar, pois só assim a tendência é que o filho, ele realmente se esforce e se dedique nesse estudo por sentir que estão sendo apoiados por seus pais. Isso inevitavelmente promoverá uma melhora nesse desempenho dele, né? Então, nós pais, nós temos um enorme papel papel nesse processo de aprendizagem, pois nós somos expressão máxima de afeto e de referência maior para esse nosso filho, né? A forma como lidamos com essa aprendizagem, ela pode determinar muitas outras questões futuras na nossa criança. Então, pode fazer com que realmente ele continue motivado para esse estudo, como também pode fazer com que ele desista e ache que não é mais tão interessante. Principalmente nesse período, ele está estudando, ele está realizando as tarefas, então a gente precisa motivar, reconhecendo as pequenas ações que eles possam fazer. Então, para os pequenos, quando a gente está estimulando nessas atividades, tente ao invés de você apagar, tente dizer para ele por que você está achando que essa letra está feia, coloque para ele que ele pode fazer melhor, para que essa letra fique mais compreensível, para o professor ler, para ele próprio ler, para a família ler, ao invés de dizer que está feia, porque a gente já desestimula nesse momento para que a criança possa construir novas palavrinhas, né? Para os maiores, tente perguntar de como é que está esse cronograma de estudo, ao invés de dizer você não quer nada com a vida, você não estuda, você só fica deitado, assistindo, então ao invés de falar essas coisas, tente trazer para perto, tente estar junto e dizer que você já tem seu cronograma, como é que está esse ambiente de estudo, ele está realmente proporcionando para que você tenha um retorno nesse estudo realmente? Nesse período, papais e mamães e as crianças, elas estão ressignificando muitas coisas, né? Entre elas a figura mãe, pai, professor, elas estão ressignificando todo esse esse espaço também. Antigamente, quando a gente estava nas aulas presenciais, o professor era quem realmente estava ali do lado da criança para poder realizar as atividades junto com ela, para estar mais próximo, toda a vivência era muito orientada por esse professor. O espaço era aquele espaço amplo que é a escola, o colégio das neves, né? Onde a criança pode brincar, pode vivenciar muitas coisas lá. Então, assim, hoje o espaço que elas estão tendo para esse momento de aprendizagem, está sendo com esse professor virtual, né? Virtualmente orientando essas atividades, conversando, mostrando essas vivências, mas de forma virtual. Esse espaço, ele está sendo a cozinha, está sendo a sala, está sendo o quarto, certo? Então, imagine o quanto uma, principalmente as crianças pequenas, não estão sofrendo também com essas demandas, ressignificando esses espaços e essas figuras, né? Então, esse auxílio quanto ao processo de aprendizagem, ele não necessita ser aquela aprendizagem formal. Papai e mamãe, então, não ache que a gente só vai ensinar a criança se a gente estiver lá com a atividade em folha, lá pedindo para ele escrever aqueles nomes, fazer aquelas contas só no papel, na atividade do papel. Então, a gente pode trabalhar a escrita quando trocamos um bilhete com o nosso filho. Ah, vou sair de casa, vou deixar um bilhetinho na porta do guarda-roupa, em algum lugar que fique visível para que essa criança lê. Nesse bilhete, eu já peço que ele me dê também um retorno de com outro bilhete, né? E aí, a gente vai trabalhando tudo isso. Vai fazer compras, na lista de compras. O que é que você gostaria de que eu comprasse? O que seria interessante trazer para você? O que você gostaria? Então, escreva aí no papel o que é que você pode estar querendo para as crianças menores que ainda não sabem escrever, brincar com letras móveis. Essas letras, elas podem ser confeccionadas em casa, com papel, com emborrachado. Pode ser, também compro, tem uns valores bem acessíveis de madeira, de plástico. Ah, podemos trabalhar matemática também na cozinha. Imagine que lugar para trabalhar matemática. Mas aí, eu estou lá fazendo a comida. Vá lá, filho, pegue ali quatro verduras para mim. Ah, eu não vou querer mais quatro. Só vou querer duas. Quantas ficaram de fora? Quando a gente pede para quantificar esses carrinhos, essas bonecas que eles têm em casa, né? Então, essas são formas lúdicas pelas quais, assim, a gente pode ensinar as nossas crianças. São os chamados currículos ocultos, onde muitas vezes a gente nem acha que está ensinando a criança, mas estamos e muito. Para os maiores, apenas o fato de você se interessar pelo cronograma de estudo, como eu falei anteriormente, né? Já faz a diferença para ele. Tente perguntar a ele que assunto que ele está vendo em determinada matéria. O que você está vendo em história, em geografia? Ah, quando eu era estudante em geografia, eu gostava da disciplina de geografia, eu gostava de história, porque eu trabalhava dessa forma com o professor e aí você conta um pouquinho da sua vivência. Então, nesse período, papais e mamães, temos que manter a tranquilidade, né? Pois qualquer conteúdo, ele pode ser recuperado, reorganizado, repensado, né? E quando acabar essa quarentena, com certeza vai ter reposição desses conteúdos curriculares. A escola já está preocupada também de como vai fazer tudo isso. Então, mais do que o conteúdo, os filhos de vocês precisam de vocês, desse apoio emocional das famílias, para tentar diminuir esse impacto, né? De tudo isso que a gente está vivendo. Mas sem cobranças, sem cobranças, sem querer que a criança entenda que você é o professor, sem querer que você também se cobrar, de não se cobrar, de você não estar conseguindo passar, talvez, da forma que você acha que é a mais adequada passar esse conteúdo para a criança, que muitas vezes não é. Como eu falei, tem muitas formas de a gente trabalhar através da ludicidade e a gente está trabalhando o conteúdo também, tá certo? Então, vamos manter a calma. Se Deus quiser, dias melhores virão, né? Calendários e conteúdos, eles vão ser repostos da melhor forma possível, tá certo? Que Deus abençoe cada lado de vocês. O Emoções em Foco fica por aqui e até a próxima! E até a próxima!